Olá, senhoras e senhores vereadores, conveniços aqui presentes, e mais uma vez parabenizando aos colegas pelo comparecimento como vem sendo feito desde a primeira sessão, isso mais uma vez e farei sempre isso, parabenizar todos por estar comparecendo e eu tenho certeza que o Palmeiras dos Índios e os nossos eleitores, que passaram a ser de todos nós agora, sem grupos isolados, ficam felizes dessa nossa participação. Esse é o nosso cumprimento, é a nossa obrigação comparecer, sim, às quintas-feiras, para defender e dar resposta e explicações ao nosso povo. Os colegas estão aqui presentes, a imprensa novamente, ao José Valcalixto, da Fundanol, e reforçando e parabenizando, vereadora Cheira, as suas palavras, onde você muito bem coloca sobre as indicações de requerimentos indicados nesta casa, para que não saiam do papel. Eu reforço e tenho certeza que, tanto a base do governo como esta casa, com a independência que tem, tenho certeza que, além das indicações, as secretarias do município estão abertas para, quando saímos daqui, também visitar, não só a Fundanol, mas as indicações que sejam voltadas às secretarias, que sejam de agricultura, infraestrutura, meio ambiente, além da indicação aqui oferecida, ela pode ser cobrada diretamente na secretaria também. Isso só fortalece o nosso trabalho e os secretários são empregados do povo. Nós podemos, tanto solicitar a presença deles aqui, para que eles justifiquem a demora em tal ação, como nós, vereadores, podemos e devemos comparecer a todas as secretarias e pedir explicações para tal. E espero que nós façamos isso, que nós fazemos o nosso papel, tanto dentro como fora, da Câmara, e sim, fazer por onde a gente tem a explicação necessária para o que nós precisamos e cobramos. Como é que tem a fala de hoje, citando e homenageando os maiores nomes da cultura brasileira, e por que não dizer mundial? Pois que suas obras foram publicadas em 24 idiomas e em mais de 30 países. Ontem completaram-se exatos 60 anos de sua morte. O mestre Graça, como ficou conhecido, nasceu em Quejambulo, mas dizia-se palmeirense por afetividade. Ainda assumiu a prefeitura de nossa cidade em 1928 e ficou imortalizada, inclusive nisso, pois sua maior marca foi o cumprimento do dever de prestar contas, que a época desagradou a muitos. Mas foi sempre fiel ao povo, homenage, enquanto prefeito. É nele que me espelho e tem que seguir seu exemplo como currículo, pois é com a mesma dignidade que gostaria de exercer a minha vida pública. Por falar em dignidade, gostaria de ressaltar que a semana Graciliano Ramos foi criada dos dias em que esteve o governador, um palmeirense ilustre, o saudoso Geraldo Sampaio, cuja saída de família tinha estreita ligação com Graciliano Ramos. Seu presidente, senhoras e senhores, vereadores, público, presente, gostaria agora de cumprimentar e parabenizar os meus pais aqui na casa pela aprovação da lei de acessibilidade. Um projeto de nós, que visa nada mais, nada menos de que fortificar o que conhecemos com dados do IBGE de 2000, obtidos junto ao FAO e trabalho desenvolvido pelas professoras Taísa Prans e Simone Carnaú e pelas alunas Catiane Duarte e Jessica Pamela, do curso de Arquitetura e Urbanismo no Campo Zarateaca, com a colaboração do professor Edmilson Sá. Na época, existiam em Palmeiras dos Índios 1.151 pessoas com deficiência mental permanente, 403 pessoas com tetraplegia, paraplegia e hemiplegia, 220 amputados, entre outros, quase mais de 2 mil com deficiência auditiva, mais de 8 mil com deficiência visuais, 4 mil com deficiência, mobilidade reduzida em geral. É exatamente grande parte desse contingente populacional que o projeto apresentado pelo nosso gabinete tem a intenção de auxiliar. É devido ao poder público fazer com que as pessoas que possuem sua mobilidade reduzida, ou que possuam algum tipo de necessidade especial, possa ter acesso aos bens da vida que são disponibilizados aos demais. Deste norte, o presente projeto que disciplina uma série de regras a serem implementadas em prol dessa importante parcela da sociedade pobreza, deve ter o correspondente respaldo de todos os que compõem esta casa legislativa, em nome da justiça que muitas vezes é devida àqueles cidadãos. Quanto com o apoio dos pais, que este projeto dará significativa ajuda à luta nessa parcela da sociedade que já é tanto discriminada em razão do seu Estado. Mais uma vez, parabenizo a todos os colegas palmeirenses. Em primeiro lugar, quero aqui defender esta casa e nossa classe de vereadores em nosso país. Na semana passada, estivemos em Brasília, como foi do conhecimento de todos, através de divulgações em todos os sites, contivemos somente de Alagoas, aproximadamente quase 300 vereadores, enfim, do Estado de Pernambuco, do Ceará. Fizemos nossa parte. Levando ao conhecimento de todos que temos total responsabilidade com as leis que esse portamento poderão ouvir a serem aprovadas a nível federal e nós aqui sermos os últimos a saber. E estivemos também para apoiar os representantes dos pequenos municípios abaixo de 50 mil habitantes que poderiam ter seus salários cortados. E isso é impossível aceitar, porque eles tentariam acabar a primeiro momento com o salário desses vereadores de municípios pequenos abaixo de 50 mil, daqui a pouco poderiam chegar a 100 mil e daí em diante. Mas não fomos lá devidos ao corte de salário, mas sim garantir a democracia, garantir a dignidade. Porque se nós, brasileiros, tivéssemos garantido, garantido, como diz a Constituição, pelo governo federal, a saúde, a educação, a moradia, a emprego, a renda, era outra coisa. Até poderíamos concordar, sim, com os cortes de salário. Porque estamos aqui exclusivamente para legislar e fiscalizar. Mas a dignidade sabemos que não existe. Enquanto estamos aqui, tem gente passando no fome, sem teto, sem comida, sem emprego, sem renda. E vem a nos procurar, porque a classe política é responsável por isso. Conseguimos lá a atenção dos senadores Renan e de toda a bancada federal, que foi solidária a nós, os vereadores. E, mais uma vez, digo, nós estamos aqui como legisladores e temos as nossas prerrogativas e ideias, não para colocá-las somente aqui no Parlamento Municipal. Nós temos que parabenizar o Real, a pessoa aqui do vice-presidente de França Júnior, que convocou e trouxe aqui o presidente, e em um de eles, que era candidato ao presidente, Júnior, já informado na época que haveria, agora em março, essa viagem, o Bruno, daqueles, daqueles que pudessem participar, que estariam não só levando o nome de Palmeiras dos Rios, mas levando o nome do seu povo, a sua estrutura que ele realmente colocou à disposição dos palmeirenses. Quero aqui parabenizar também ao Palmeiras, prévio pelo processo de eleição para diretor ontem, na pessoa do Nútuo Aldo, a todos os funcionários, a todos os candidatos, o Eduardo, o Silvio, o Maxwell e o José Guiana Fito, que foi reeleito novamente com todo o respeito para defender e fazer um bom trabalho para os servidores públicos municipais. Dirijo-me à sua cerveja, colega Júlio, a respeito das diligências sobre a nossa proposta da criação da Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, onde conversamos em Brasília, o senhor já tinha várias informações necessárias, peço-lhe o senhor que me comunique novamente o andamento e aqui divulgar-se a todos. Sr. Presidente, precisamos dessa comissão devidamente constituída com seus membros de cargos para que seja dado seguimento. Renovo também meu apelo a transmissões, da transmissão a vivo nas nossas sessões. Através das emissoras de rádio, em seguida, gostaria de lembrar e mencionar o projeto que está tramitando também nesta casa em defesa da mulher, em seu conteúdo está no combate à violência e da outras providências. Quero aqui também lembrar que em primeiro lugar cabe ao vereador mostrar os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes e aos poderes constituídos e que devem ser harmônicos entre si. Devemos agir com conhecimento de causa e desarmado de ódios e recores. Continuo dizendo que este Parlamento vem sendo digno e elogios por todos os munícipes de Pongreda dos Vítios. Coroniano, venham não só individualmente, que não estamos aqui para isso, estamos em um grupo de vereadores entre 15 para defender nosso povo e esta casa vem a cada dia ganhando mais respeito do povo de Pongreda dos Vítios. E é isso que queremos fazer para a Denise novamente, nós vereadores, iremos continuar sim, pois estamos no início, o pequeno início do nosso mandato. Fortaleceremos as propostas, as indicações, o requerimento, pois essa mesa, na pessoa do presidente, se empenha para isso, porque também tem suas ideias, seus ideais, seus projetos, suas indicações e aqui somos todos um só, devendo obrigação exclusivamente ao povo de Pongreda. Muito obrigada.